O que é isso? Perdeu a chance de construir um lar Diz aí como é que é comemorar No dia 13 de julho Tirar uma foto e não poder postar Sonhar e não poder subnotar Não me leve a mão, não vá se estrechar Mas eu tenho que te perguntar E aí, beijo Cê tá gostando de ser a outra E aí, beijo Cê tava achando que me fez de trouxa Trocou o certo pelo duvidoso Era princesa, agora é o povo Está sendo feita de palhaça Que vidinha mais sem graça